Pescaria de tilápia. Bom, a tilápia vem sendo um dos peixes mais consumidos e mais procurados pelos pescadores do Brasil. E hoje eu trago pra vocês as 5 melhores iscas para pescar tilápia, tanto no inverno quanto no calor. Então vem comigo! Vamos começar com a nossa isca número 5, tá? Vai ser do 5 ao 1. A isca número 5, pessoal, é nada mais, nada menos do que milho verde, tá? Milho verde, pessoal, funciona em qualquer região do Brasil, tá? Qualquer lugar, qualquer região, qualquer rio ou qualquer pesqueiro, tá? E com o milho verde você vai estar conseguindo pegar belos exemplares de tilápia, tá? Principalmente se for a tilápia rendale, tá? Pra você que não sabe, existe aqui no Brasil duas espécies bem conhecidas de tilápia, tá? Que é a tilápia rendale e a tilápia donilo, tá? Pra você que está pensando em pegar belos exemplares, arrisca no milho verde, que é uma boa escolha. E vamos agora para a nossa quarta isca. A quarta isca, pessoal, para estar pescando tilápia é nada mais, nada menos do que minhoca. Isso mesmo, pessoal, minhoca, tá? Minhoca, pra quem não sabe, é uma isca que pega tudo, tá? É uma isca que pega lambari, pega cará, traíra e principalmente tilápia, tá? Ainda mais, pessoal, se você iscar ela num chinú número 4, tá? E você iscar ela viva, tá? Deixar ela viva no anzol. Ela vai ficar se mexendo debaixo da água e a tilápia vai amar. Com a minhoca você vai estar conseguindo pegar belos exemplares de tilápia donilo, beleza? Vamos agora para a nossa terceira isca para fazer as pescarias de tilápias grandes, tá, pessoal? E a nossa terceira isca é nada mais, nada menos do que capim, capim, Gabriel. Tilápia come capim, isso mesmo, capim, tá? Capim, pessoal, você vai estar conseguindo pegar belos exemplares de tilápias rendale, tá? Invista numa boa ceva, tá? Uma boa ceva de milho, uma boa ceva de soja, principalmente se tiver azeda. Faça aquela ceva de saco e pesque com o capim. Geralmente, pessoal, bem na beirada do barranco, tá? Por quê? Porque a tilápia geralmente está comendo capim na beirada do barranco. Em locais que tem bastante capim na beirada do barranco, invista nessa isca que você vai conseguir pegar belos exemplares de rendale. Nossa isca número 2 para pescaria de tilápia, tá? E a nossa isca número 2, pessoal, é massa, tá bom? Para quem aí já está acostumado a fazer uma pescaria de tilápia em pesqueiro, em rio, sabe que a tilápia não dispensa massa, tá? Seja ela, pessoal, qual for, tá bom? Mas aqui, vamos deixar entre nós uma boa massa, pessoal, bem feita, não tão dura, nem tão mole. Uma massa no ponto, principalmente se for aquela massinha de bolo. Vou trazer para vocês no canal, pessoal, uma massa de bolo top para pegar tilápia, tá? Então invista em massa, principalmente se tiver na época de frio, tá? Em época de frio, a tilápia vai amar estar comendo massa, tá? E com as massas, pessoal, você vai conseguir pegar tanto a tilápia Donilo quanto a tilápia Rendale. E bata os tambores! Porque agora é a nossa isca número 1 e a isca que você vai ter mais resultado na pescaria de tilápia Donilo e tilápia Rendale. É isso mesmo. Essa isca pega as duas tilápias, pessoal. E essa isca é nada mais, nada menos do que... Bichinho da laranja! É isso mesmo, pessoal. Para aqueles que também já fazem uma pescaria de tilápia, sabe que bichinho da laranja não pode faltar na pescaria de tilápia. Seja ela Donilo ou seja ela Rendale, tá? Para estar pescando com o bichinho da laranja, pessoal, o que você vai fazer? Você vai pegar e fazer um maço de bichinho da laranja no onzol. Um maço, Gabriel? Isso mesmo, você vai iscar muitos bichinhos da laranja, tá? O chinuzinho número 4, você vai iscair pelo menos em 5 ou 6 bichinhos da laranja, tá? E você vai estar fazendo a pescaria de fundo. É isso mesmo, pessoal. Tilápia grande come no fundo, tá? Então, para fazer essa pescaria com o bichinho da laranja ou com a minhoca, você vai pescar no fundo que você vai estar conseguindo pegar belos exemplares de Rendales e de tilápia Donilo. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e deixa seu comentário. Tamo junto e até a próxima!